Ed Agora é um B de Bosta C de Claro que não B de D de É de É de mais de oito mil O E de Feijão G de Brolândia E H de E de Isso você já disse J J L Lagarmão de ser besta M Miserável M Não, não O Olha isso P Porcaria Q de Que bosta hein R de Rapaz do céu S Spike V de Te dá uma surra daquela se te deixar bem moído viu O de É um cavalo não tem direito a tomar água limpa por aqui V de É minha ridícula X o que que é Merda nenhuma E Z é azul